É, oi! Então, essa introdução aqui, ela vai ser bem rápida, mas hoje vamos continuar resumindo os Tales from the Pizzaplex. Bem, se você não viu o primeiro vídeo, que é do primeiro livro, link no card ou na descrição desse vídeo, porque hoje vamos resumir o Halps, que é o segundo livro dos Tales from the Pizzaplex. Beleza! Hoje, as histórias desse vídeo serão Help Wanted, Halps e B7. Lembrando, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente o canal e fala que vocês querem os resumos dos próximos livros. Muito bem, vamos começar com a primeira história de Halps, que é Help Wanted, ou traduzindo, procura-se ajuda. Bem, o protagonista de Help Wanted, ele é um homem chamado Steve. É, esse Steve mesmo, pode confiar. Bom, o Steve, ele trabalhava como zelador no Gas Up, que é meio que uma espécie de postinho de gasolina. Porém, na verdade, o Steve, ele queria trabalhar como design, desenvolvendo jogos, mas para o público infantil, mas para a família mesmo. A gente pode dizer que o Steve, ele é um desenvolvedor indie, que nem o Scott, ele era lá nos primórdios de FNAF. Outra coisa é que o Steve, ele estava fazendo amizade com uma garota chamada Amanda, que ele conheceu em um site de namoro. Bem, um dia, enquanto o Steve, ele estava trabalhando, ele acaba recebendo a visita de um homem chamado Brock Edwards. É, esse Brock mesmo, confia, ele veio montado em um Onix. O Brock, ele fala que já viu alguns jogos que o Steve desenvolveu, e o Brock, ele fala que trabalhava para a Fazbear Entertainment. E ele tinha uma proposta de trabalho irrecusável para ele. O Steve, ele conhecia a Fazbear Entertainment e a franquia de pizzarias e restaurantes. Porém, o Steve, ele sabia que aconteceu algumas coisas naquelas pizzarias. O Brock, ele explica para o Steve que o trabalho era desenvolver quatro jogos de terror baseado nas acusações que a empresa sofreu. Assim seria uma forma de reformular a marca e seguir em frente. Acontece que, por incrível que pareça, o Steve, ele acaba recusando o trabalho. Por quê? O Steve não queria ficar longe da Amanda. O Steve não gostava de jogos de terror. E, principalmente, o Steve sabia que a Fazbear Entertainment poderia ser um pouco barra pesada. Bem, no outro dia, o Steve, ele acaba recebendo uma mensagem de uma garota chamada Victoria, convidando ele para poder vir visitar ela na casa dela. Então, o Steve, ele desmarca todos os compromissos com a Amanda e viaja não sei quantos quilômetros até a casa dessa Victoria. Acontece que a casa, ela estava vazia. E o Steve, ele começa a escutar um barulho de metal, que para quando a Victoria aparece. Porém, ele começa a escutar um outro barulho, um zumbido muito forte que vinha do detector de fumaça. E quando o Steve, ele vai desligar, ele acaba desmaiando. Tempo depois, quando o Steve, ele acorda, ele percebe que a casa estava diferente. Tipo, tinha móveis e fotos. Então, a Victoria aparece e fala que colocou ele no sofá depois que ele desmaiou. Porém, o Steve, ele estava muito confuso. Então, a Victoria explica que ele sofreu um acidente de carro que deixou ele com perda de memória. Ela fala que eles estão casados há muito tempo e tem dois filhos, a Abigail e o Avery. Bem, o Steve, ele vai vivendo aquela vida normalmente, tentando entender as coisas. Acontece que um dia, a Victoria, ela acaba falando para o Steve que a casa, ela vai ser hipotecada. Porém, outro dia, o Steve, ele acaba reencontrando o Brock Edwards. E ele fala que a proposta de trabalhar na Freire's ainda estava aberta. E bem, para a casa, ela não ser hipotecada, o Steve, ele aceita o trabalho na Fesber. Porém, ele opta por trabalhar em casa. Então, o Steve, ele começa a desenvolver os quatro jogos de terror que a Fesber Entertainment pediu. Porém, a partir de agora, o Steve começa a passar por algumas coisas estranhas, que o livro chama de terrores noturnos. No caso, o Steve, toda noite, ele começa a se sentir assombrado, com medo. Porém, ele acha melhor ignorar aqueles sentimentos e usar aquilo apenas como inspiração para o primeiro e os outros jogos. Bom, o tempo ele vai passando e o Steve, ele vai trabalhando nos jogos que a Fesber pediu. Acontece que uma coisa que estava incomodando muito o Steve era um zumbido que ele ficava ouvindo e uns barulhos estranhos que vinham de dentro das paredes. Um dia, o DJ da rádio, o DJ Jam, ele fala que vai ter uma nevasca muito forte e que não é para ninguém sair de casa. O Steve, ele acha melhor e terminar o segundo jogo. O tempo ele vai passando e o Steve, ele está lá, desenvolvendo os jogos que a Fesber pediu. Porém, o Steve, ele começa a perceber que no corpo dele, está aparecendo uns cortes. Outra coisa é que o Steve, ele estava bem, não estava cansado. Porém, quando ele se olhava no espelho, a expressão, o reflexo dele, é que ele estava muito cansado, muito acabado. Acontece que em uma noite, o Steve, ele começa a ter mais uma paranoia, mais uma alucinação dele. Ele começa a ver uma cobra, serpente animatronic, saindo da parede e perseguindo ele. Ele corre e se tranca dentro do quarto dele. O Steve, ele acorda a Victoria e tenta explicar para ela o que aconteceu. Porém, ela não acredita. Então, no outro dia, quando o Steve, ele acorda, ele percebe que aquela cobra simplesmente sumiu. Então, o Steve, ele acha melhor voltar para o escritório, que era o sótão da casa, e continuar trabalhando, dessa vez, no terceiro jogo. Uma coisa muito importante é que toda vez que o Steve, ele estava trabalhando nos jogos que a Fesber pediu, ele não escutava aquele zumbido. Um dia, o Steve, cansado de sempre ouvir a mesma rádio, ele muda. Porém, as outras rádio eram só estática. Então, a Victoria, ela fala que onde eles moravam só pegava aquela rádio do DJ Jam. Depois, o Steve, ele vai até o seu escritório, termina o terceiro jogo e começa a trabalhar no quarto e último. Porém, ele começa a escutar uns barulhos dentro da parede e, do nada, de repente, uma aranha animatronic gigantesca aparece lá dentro e tenta atacar o Steve. O Steve, ele começa a gritar e a Victoria vem correndo para ajudar ele. Porém, aquela aranha simplesmente tinha sumido. Porém, aquele zumbido que o Steve escutava, estava ficando cada vez mais alto. Já com raiva, ele tenta sair de casa, porém o zumbido ficava cada vez mais alto. O Steve, ele achando que era o detector de fumaça, ele aperta o botão para ver se aquele zumbido parava. Porém, quando o Steve, ele faz aquilo, a casa, ela acaba mudando completamente. A casa, ela estava do mesmo jeito do dia em que o Steve conheceu a Victoria, vazia, com várias engrenagens e mecanismo. E também, dois alçapões exatamente no mesmo local em que a cobra e a aranha animatronic apareceram. Porém, quando o Steve, ele olha para a Victoria, ele descobre que ela, na verdade, era um robô, um animatronic. E os dois filhos dele, a Abigail e o Avery, também eram dois robôs. O Steve, ele sai correndo e se tranca dentro do quarto dele. Porém, aquele DJ, o DJ Jam, começa a conversar com o Steve. Ele fala que só estão tentando ajudar o Steve. Ele pergunta se o Steve se lembra o quão triste e solitária era a vida dele antes. E ele fala que ele estava muito mais feliz com a Victoria e com os filhos dele. Porém, o Steve, ele fala que nada daquilo era real. Porém, o DJ Jam, ele continua insistindo. E o Steve, ele fala sobre os terrores noturnos que ele passou. E o DJ, ele fala que aquilo não era real. Era só para dar uma inspiração para o Steve. O DJ Jam, ele fala que se o Steve quiser ser feliz e ter uma boa realidade, era só apertar o botão vermelho do rádio. O Steve, ele fica pensando e ele faz isso. Bom, quando o Steve, ele faz isso, a cabeça dele começa a rodar e ele cai no chão. Quando ele acorda, ele vê que a casa voltou ao normal. E ele vê a Victoria normal. Então, o Steve, ele se enche de felicidade. Tanta felicidade que ele nem percebeu a facada que ele havia acabado de tomar no coração. E bom, por incrível que pareça, é desse jeito que termina Help Wanted. Ou, traduzindo, procura-se ajuda. Beleza. Agora, dando sequência, vamos falar da segunda e da história principal de Halps. Que é justamente Halps. Bom, o protagonista de Halps, ele é um garoto de 15 anos chamado de Aidan. O Aidan, ele era aquela pessoa que sempre era zoada e sempre era vítima dos valentões. O único amigo que o Aidan, ele tinha, era um garoto chamado Jace. Que ele fala para o Aidan simplesmente ignorar aquelas coisas. Bom, o Aidan e o Jace, eles gostavam muito de ir para o Mega Pizzaplex e passar o tempo em alguns minigames. Principalmente o Freddy Frost. No caso, era a fortaleza do Freddy. Esse tal de Freddy Frost, ele era um mega, um gigantesco labirinto de tubos. Muito parecido com o que tem lá na parte do Moon. Que você precisa ligar os geradores. Porém, era muito grande. Tipo, cabe um adulto facilmente ali dentro. E o Aidan e o Jace, eles vão lá brincar naquele minigame. Naquele minigame, também tinha um animatronic, um staff bot chamado de Halps. Halps, ele é a abreviação de Help, Automated, Pee, Protection e Serve. Ou seja, ele era um staff bot de manutenção e segurança. Se por acaso, alguém se perdesse lá dentro, o Halps iria ajudar você a encontrar saída. Bem, o Aidan e o Jace, eles vão andando por aquele labirinto. E eles acabam encontrando o Halps. O Halps, ele pergunta se tá tudo bem, se eles estão perdidos. Porém, eles falam que tá tudo certo e continuam andando. Bom, os dois, eles continuam andando pelo labirinto. Eles acabam escorregando e vão parar em uma piscina de bolinhas. Eles andam mais um pouco e vão parar em uma área que tava fechada com espelho. Esse espelho, a Flores colocava pra dizer que aquela área tava fechada, em manutenção. Porém, o Aidan, ele tenta tirar aquele espelho pra tentar passar. Acontece que, de repente, o Halps, ele aparece e pergunta se eles estão perdidos. O Jace fala que não, porém o Halps, ele insiste e começa a puxar os dois. Então, os dois, o Jace e o Aidan, começam a literalmente destruir o Halps. Eles vão destruindo o animatronic e o staffbot. Até que aquele cano, ele acaba se soltando e os três caem. Bom, o Aidan e o Jace, eles ficam bem, porém o Halps, ele simplesmente desaparece. Então, os dois continuam andando, procurando a saída. Porém, os dois começam a ficar preocupados, porque eles estavam lá dentro há duas horas, mas não encontravam a saída, de tão grande que aquele labirinto era. Inclusive, um fato aleatório, mas depois que eles caem e estão andando, procurando a saída, o Jace, ele pergunta que superpoder o Aidan gostaria de ter. E o Aidan, ele fala em visibilidade. Assim, ele poderia sempre estar no controle. Acontece que, de repente, os dois começam a ouvir um barulho e um zumbido de metal. Então, quando eles percebem, o Halps estava lá, todo, na verdade, gravemente danificado. A caixa de voz dele estava toda quebrada, não dava para ouvir nada. E as mãos dele estavam tão quebradas que acabaram virando lâminas. Os dois, eles começam a fugir do Halps. Eles acabam subindo em uma escada, o que deu um certo tempo para eles, porque o Halps não conseguia subir sem as mãos. Acontece que o Halps, ele começa a mexer nos canos, tipo, colocando menos opções para eles fugirem. O Jace, ele começa a pensar que o Halps, ele queria vingança. Porém, o Halps, ele fala que os robôs não sentem nada. Então, ele não pode ser vingativo. Então, eles continuam fugindo. E o Halps, ele vai mexendo e fechando algumas entradas do labirinto. Então, os dois, eles vão andando até chegar em uma piscina de bolinhas. Acontece que, de repente, o Halps, ele acaba alcançando o Jace. E como o Halps, ele estava todo quebrado, as mãos dele estavam todas quebradas e meio que viraram uma espécie de navalha. Então, elas começam a, literalmente, cortar o Jace todo, acabando com ele. O Aidan, ele fica completamente apavorado vendo aquilo. Então, ele começa a fugir. E o Halps, ele acaba largando o corpo do Jace e vai atrás do Aidan. O Aidan, ele começa a fugir pelos canos do labirinto. E ele volta lá para a piscina de bolinhas. E ele vê que várias entradas estavam fechadas. Acontece que o Aidan, ele para e começa a perceber que, na verdade, ele estava preso em um loop. Sempre no mesmo caminho. Não importava quanto ele andasse, não importava quanto ele tentasse fugir do Halps. Ele estava preso em um loop ali dentro com ele. Então, Aidan, ele começa a se questionar quanto tempo ele ainda vai conseguir sobreviver ali dentro. E ele percebe que realizou o seu desejo de querer ficar invisível. E bem, tecnicamente, é desse jeito que termina Halps. Beleza. Agora, para encerrar, vamos falar da última história que é o B7. Ou, traduzindo, B7. Bem, o protagonista de B7, ele é um garoto chamado Billy. O Billy, meu Deus do céu, mas agora o Bonnie foi longe. Bem, o que acontece? Na história, quando o Billy, ele estava com 5 anos. O Billy, ele adorava assistir a um programa chamado Freddy and Friends. Freddy e seus amigos. Porém, acontece que o Billy, ele começa a pensar que ele gosta da ideia de ser um animatronic. Por quê? Os animatronics são fortes e eles não sentem coisas ruins que nem os adultos. Então, Billy, ele começa a pensar, ele começa a agir como se ele fosse, literalmente, um animatronic. Bom, o tempo ele vai passando e o Billy, ele continua na mesma coisa. Ele continua acreditando que ele é um animatronic. Tanto que, na escola, o pessoal começa a zombar daquele comportamento estúpido dele. Porém, o Billy não está nem aí. Afinal, animatronics não sentem nada. A professora coloca ele de castigo, porém, ele fica cantando o tempo inteiro. Afinal, não desligaram ele? Bem, dois meses se passam e o Billy, ele continua com o mesmo comportamento. Então, os pais dele levam ele para o Dr. Lindstrom. Ele fala que era melhor deixar o Billy naquela fantasia que uma hora passava. Acontece que quatro meses se passam e o Billy, ele continua com o mesmo comportamento. Ele continua acreditando que ele é um animatronic. Tempo depois, os pais do Billy colocam ele em uma escola particular. E nessa escola, ele começa a ter outras aulas, como, por exemplo, aula de robótica. E nessa aula, o Billy, ele aprende que os robôs, eles precisam de óleo. Então, literalmente, toda noite, o Billy, ele vai escondido e bebe óleo. E bem, era óbvio que essa ideia de gênio não dá certo. E o Billy, ele vai para o hospital. Porém, quando ele fica melhor, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua bebendo óleo. O médico descobre, a mãe dele conta para o médico o que estava acontecendo. E ele fala, olha, se você quiser beber alguma coisa, bebe azeite, bebe azeite olívia, mas não bebe óleo. Beleza, chegamos na época do Natal. Chegamos no aniversário de seis anos do Billy. Porém, para o Billy, aquele era seu dia de criação. O dia que ele se descobriu como animatronic. Ou seja, o Billy, ele começa a contar que ele só tem um ano. Um ano de vida animatrônica. E bem, se você acha que acabou, você tá muito enganado. Porque quatro, quatro anos se passam e o Billy, ele continua com o mesmo comportamento. O cara insiste em pensar que é um animatronic. Acontece que o negócio chegou no nível em que o pai do Billy, o Dan, ele fala para a Vera, a mãe do Billy, fazer aquele negócio acabar. Porém, a Vera, ela fala que aquilo era só uma fase. Então, o Dan, não aguentando mais, ele vai embora e abandona a Vera e o Billy. Finalmente! Finalmente nós temos o nosso primeiro divórcio dos Tales from the Pizza Plex. E bem, o tempo ele vai passando e o Billy, ele continua com o mesmo comportamento. Até mesmo a Vera, ela fala que o Billy tá crescendo e os animatronics não crescem. Porém, o Billy, ele fala que ele é um modelo único e muito mais avançado. Até mesmo no dia em que o Billy é para começar a frequentar a sétima série, ele não vai para a escola. Ele fala que as desvantagens superam as vantagens. E em vez disso, ele vai aumentar o seu banco de dados lendo livros da biblioteca. Beleza, cara! Eu acho que agora podemos dar um salto para o aniversário de 18 anos do Billy. Na cabeça dele era 13. E bem, o garoto com 18 anos ainda assim continuava achando que ele era um animatronic. Bem, acontece que um dia o Billy, ele acaba encontrando a mãe dele dentro da banheira, um monte de remédio e uma carta. Falando que o Billy agora tá sozinho, ele tem que se atualizar para um animatronic adulto. E ela pede para o Billy guardar o segredo que ele é um animatronic. Resumindo, a Vera, mãe do Billy, se autoconvocou para o time do Vasco. Beleza, um ano acaba se passando. E como sabemos, o Billy, ele pensava, ele acreditava que ele era um animatronic. Porém, ele sentia que o corpo dele ainda era muito humano. Então Billy, ele começa a procurar um cirurgião para trocar as partes do corpo dele por partes robóticas. Você sabe o que isso significa? Vai dar merda! 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 Vai! Bem, o Billy, ele acaba encontrando um cirurgião sem licença para poder fazer a cirurgia. E meio que fica nisso até o aniversário de 20 anos do Billy, que na mente dele era 15 anos. Porém, mesmo depois de substituir boa parte do corpo dele por partes robóticas, o Billy não se sente satisfeito. E também se sente muito fraco. O contrário que ele pensou. Ele pensou que ia ficar mais forte, mas na verdade estava muito fraco. Beleza, agora dando um mega resumo, porque não tem mais o que falar. Mas resumindo, o Billy, ele continua fazendo cirurgia atrás de cirurgia. Substituindo cada parte do corpo dele por uma parte robótica. Tanto que o Billy, ele começa a ser chamado de B7. Bem, o que acontece agora? Um dia, se eu não me engano, no aniversário de 21 anos dele, que na cabeça dele era 16, o Billy, ele acaba se olhando no espelho. E ele percebe que não era um animatronic. Ele percebe que ele acabou arruinando completamente a sua vida. O Billy, ou B7, ele acaba ficando completamente desesperado. Ele até tenta ligar para o doutor que fez a cirurgia. Porém, ele fala, ah, meu amigo, se vira aí. Não tem mais como desfazer isso. Então, Billy, ele fica completamente triste, sem sentido com a vida. E ele sai andando por aí à noite até chegar em um ferro velho. O Billy, ele acaba entrando e passando a noite dentro de um carro velho. Acontece que no outro dia, o pessoal que vai trabalhar naquele ferro velho, pega aquele carro e leva para um compactador. E o Billy, ele acaba sendo completamente esmagado lá dentro. Por mais que o Billy, ele sentisse uma dor terrível, ele estava muito feliz. Pois o sangue lembrou ele quem ele realmente era. Um humano, e não um animatronic. E bem, é desse jeito que termina B7. Ou, traduzindo, B7. Beleza, cara. Com isso, nós encerramos o Halps, que é o segundo livro dos Tales from the Pizza Plex. A moral da história é que o Billy, na verdade, deveria ter se tornado um Power Ranger. E não um animatronic. E não um animatronic. E não um animatar. Até aqui. Até aqui.